estabelece regras para a venda e comercialização de animais no estado de São Paulo. A gente, que é da Comunidade de Proteção Animal, esperava bastante esse PL e essa normalização, porque a gente sabe da venda indiscriminada, principalmente de abrigos clandestinos. Então eu vou conversar aqui, vou pedir para o Matheus, que nos acompanha, Matheus Rocha e Juliana Vendramini, que sempre fazem esse programa comigo com bastante amor, eu vou pedir para o Matheus para chamar as imagens aqui na nossa tela, antes de também nós chamarmos a entrevistada que vai falar sobre o assunto, Renata de Freitas Martins, ela que é advogada ambientalista. Matheus, coloque aqui um pouco, que eu vou falar um pouco sobre o PL, por favor. Aprovado na quarta-feira, dia 12 de junho, o PL 1477 de 2023 avança na regulamentação sobre a comercialização de cães e gatos no estado de São Paulo. O texto de autoria do Executivo foi modificado por meio de emendas apresentadas pelos deputados e vem sendo discutido desde o ano passado. O texto retornou...